Eletrofunk é o som do milênio Sou imperatriz a noite, faço da vida mais louca Os coringas tão querendo beijar a minha boca Loucuras e travessuras, sem censura eu tô nas ruas Com meu pente carregado, mente e coração blindados Dizem que eu sou terrível, leva perdição a todos Uma garota treinada, manipulo qualquer jogo Dizem que eu sou terrível, leva perdição a todos Uma garota treinada, manipulo qualquer jogo Tenho o rosto de anjinha, mas a mente é venenosa A verdadeira lequina, bandida e perigosa Tenho o rosto de anjinha, mas a mente é venenosa A verdadeira lequina, bandida e perigosa Sou imperatriz a noite, faço da vida mais louca Os coringas tão querendo beijar a minha boca Loucuras e travessuras, sem censura eu tô nas ruas Com meu pente carregado, mente e coração blindados Dizem que eu sou terrível, leva perdição a todos Uma garota treinada, manipulo qualquer jogo Dizem que eu sou terrível, leva perdição a todos Uma garota treinada, manipulo qualquer jogo Tenho o rosto de anjinha, mas a mente é venenosa A verdadeira lequina, bandida e perigosa Tenho o rosto de anjinha, mas a mente é venenosa Sou tia lá, lequina, bandida e perigosa Sou tia lá, lequina, bandida e perigosa Sou tia lá, lequina, bandida e perigosa Sou tia lá, lequina, batida e perigosa Tchau, tchau, tchau